O monarca tende a estimular as virtudes de seu povo. Assim foi nos tempos de Dom Pedro II. O Brasil deu certo com a monarquia. A república foi um caos completo. Sua alteza imperial e real, o príncipe Dom Bertrand de Orleans e Bragança, segundo da linha sucessória, ao trono brasileiro. E você, concorda com ele? Se concorda, compartilhe esse vídeo ou comente com seus amigos, parentes e familiares a diferença entre monarquia e república. Vamos juntos mudar o Brasil. Vamos juntos restaurar a monarquia parlamentarista constitucional em nossa pátria. Vamos juntos restaurar a monarquia. Vamos juntos restaurar a monarquia. Estamos lyricados com a monarquia. Obrigado.